Pequenos deuses caseiros Tomai vossa morfina, perdulai vossos dinheiros Derramai a vossa raiva, gozei vossas tiranias Pequenos deuses caseiros Pequenos deuses caseiros Erguei vossos castelos, elegei vossos senhores Espancai vossos criados, violai vossas criadas E bebei o vinho dos traidores Servido em taças roubadas Dormi colchões de penas, dançai dias inteiros Comprei os que se vendem, alteai vossas janelas E trancai as vossas portas, pequenos deuses caseiros E reforçai, reforçai as sentinelas Erguei vossos castelos, elegei vossos senhores Espancai vossos criados, violai vossas criadas E bebei o vinho dos traidores Servido em taças roubadas Servido em taças roubadas Dormi em colchões de meninas Dormi colchões de penas, dançai dias inteiros Comprei os que se vendem E alteai vossas janelas E trancai as vossas portas, pequenos deuses caseiros E reforçai, reforçai as sentinelas 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 E reforçai, reforçai as sentinelas